Uuuuh! Aqui é o canal de Páquira Sinei. Ogo Páquira Ate! Guta aí tome! Aqui é o canal de Páquira Sinei. Ogo Páquira Ate! Ogo Páquira Ate! Ogo Páquira Ate… Páquira Ate! Os O que é isso? Oh O O O O O O O O, oi, a var, prakir é a var, prakir é a var, O que é isso? O que é isso? 2 2 2 Ou o Pato Pato, o Pato O Danilo que criou ‒ que o Pato Pato Música 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 Música